Ficar doente é normal. Uma vez ou outra é preciso ir a um médico pegar um atestado e se cuidar. O problema é quando isso vira algo fora do controle. Em Braço do Norte, a Prefeitura criou um plano para tentar resolver o problema das faltas acima da média. A medida foi implantada no mês de maio deste ano e o resultado não demorou para aparecer. Houve uma redução de 60 atestados médicos. Nós somos o maior empregador do município, nós temos mais de 1.300 colaboradores na Prefeitura e nós tínhamos que ter essa visão macro. Só para ter uma ideia, nós tínhamos mais de 1.600 dias de afastamento em 4 meses de trabalho. Estava algo fora do controle. Buscando os índices, os dados de 2016, durante todo o ano foram mais de 7 mil dias de afastamento. Alguma coisa precisava ser feita. O plano é vinculado com o Vale Alimentação, que recebeu um aumento de 25%, passando para R$ 150. O funcionário que não apresentar nenhum atestado médico durante um mês recebe esse valor integral. Já quem apresentar o atestado uma vez vai ter o desconto de R$ 30 em cima desse valor. Se pegarem dois atestados, o valor descontado aumenta para R$ 60. E para aqueles que apresentarem três ou mais atestados, fica sem o benefício. De acordo com o prefeito, a medida administrativa foi necessária para continuar com o bom funcionamento dos serviços prestados à comunidade. Aumentamos o auxílio alimentação, pagamos as progressões da educação e da obras. Aumentamos o repasse do PEMAC, contribuindo mais de 100 funcionários na Secretaria da Saúde. Para isso a gente tem que exigir alguma coisa também. E foi isso que exigimos para moralizar e disciplinar esses dias de afastamento que estavam fora do controle.